Mato Paz está em festa, completando 35 anos de emancipação política e administrativa. Em comemoração ao aniversário do município, a administração está promovendo vários eventos. A abertura das festividades foi com o tradicional show gospel, que esse ano contou com uma atração principal, uma das melhores e maiores cantoras do Brasil, Nívia Soares, que pela primeira vez em Mato Paz, ficou muito feliz em fazer parte dessa festa. Jesus, que alegria poder estar no meio do povo de Deus, poder servir a igreja nesse lugar. É uma alegria muito grande para mim, eu creio que o coração do Senhor se alegra, com a igreja no meio do povo. Jesus está nos louvores do seu povo, isso é maravilhoso. Quando o evangelho é anunciado e quando as pessoas respondem ao evangelho de Cristo, é maravilhoso demais. É uma característica sua, essa proximidade das pessoas, essa forma mais simples de levar a mensagem de Deus. Sim, é uma identidade que Deus tem nos trazido no decorrer dos anos. Nós fomos gerados dentro de um mover do Espírito que aconteceu há muitos anos. E desde então Deus desconstruiu e tem desconstruído muita coisa e tem nos conduzido para fazer a obra que é dEle, aquilo que Ele deseja que a gente faça. E é tão melhor quando Jesus vem, quando a presença dEle se manifesta e se revela no nosso meio. Nada é igual, não tem nada igual a isso. Foi a primeira vez que chegou nessa região, que você vem para essa região? Sim, a primeira vez aqui, nessa cidade, é a primeira vez, Mato Pá. Quando recebeu o convite, o que veio na cabeça? Esse extremo norte de Mato Grosso? Meu Deus, extremo norte, é longe. Como é que nós vamos, Jesus? E graças a Deus, por Jesus, pela presença dEle e pelo povo de Deus que tem sede, que tem fome, pela presença do Senhor. E poder levar essa palavra de Deus em lugares mais longínquos é gratificante também. É maravilhoso. E eu costumo dizer que são os melhores lugares de se estar. É onde o povo é tão simples, é onde as pessoas mais têm sede, têm fome, e onde o poder de Deus mais se revela e se manifesta. Com certeza, é onde existe essa fome e essa sede. É sempre muito bom a gente saber que a gente está na igreja. A igreja é igreja em qualquer lugar, ainda que ela esteja fora das quatro paredes. Na igreja não são paredes. E logo eu percebi o ambiente de adoração. As pessoas vieram adorar, vieram ver Jesus. E isso é muito bom, porque eu não tenho nada para dar. Mas quando Jesus se manifesta, quando Ele é exaltado, Ele vem, Ele se manifesta e Ele toca as pessoas, Ele toca os corações. E isso é recompensador para nós. E queremos mais, existe mais. Nós queremos mais, temos fome. Nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus. Para os organizadores, o evento, mais uma vez, superou todas as expectativas. Foi mais do que o esperado. Nós já queremos, com gratidão no coração, agradecer a todo mundo que esteve presente. Que festa linda nós fizemos para o Senhor Jesus. A Noite Gospel 2023 foi um sucesso, realmente. Eu creio que Deus falou muito aos corações dessa noite. Foi um momento surpreendente mesmo que vivemos aqui. Estamos com um coração cheio de gratidão diante de Deus, diante de tudo que aconteceu aqui. Glória a Deus por isso. A Nossa Noite Gospel, o nome da Nossa Noite Gospel, isso é muito bom. Nosso intuito, realmente, é unir todos esses que creem em Jesus, que professam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E erguer a adoração a Ele, entregar toda adoração que Ele é digno. Esse é o nosso intuito. E é tão maravilhoso. Quando a Igreja do Senhor, nós não estamos falando de denominação, de placas denominacionais. Quando a Igreja do Senhor entende isso, estamos todos juntos aqui, declarando o Senhorio de Jesus, a glória do Senhor Jesus. Ela falou para mim hoje de manhã, quando a gente conversou, que ela não se intitula uma artista gospel. E isso é tão maravilhoso, porque você vê o coração da pessoa, né? E no nosso meio, no meio evangélico mesmo, no meio gospel, se a gente pode falar assim, né? Nos deparamos com tantas pessoas que, às vezes, se aproveitam do Evangelho em seu benefício próprio. Mas nós vemos, realmente, uma mulher de Deus, realmente uma profeta do Senhor, né? Sendo levantada por Ele para pregar a palavra do Senhor, com coração humilde, com coração sincero. E Ele usa, do jeito que Ele usou nessa noite, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso Ele é, ele é, ele ali, não há ninguém como ele Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso